Música Nessa semana em Parchat Vaigash, a Torá nos conta como Yehudah lidera os irmãos quando vai interceder diante do vice-rei do Egito que era Yosef, o próprio nome deles, mas ele não sabia quando Yosef monta uma situação na qual se descobre a sua taça justamente na mochila do irmão Kassula Binyamin que o próprio Yehudah tinha assumido a responsabilidade como um fiador moral diante do pai de trazê-lo de volta que não acontecesse nada de mal para ele e Yehudah intercede dizendo a Yosef, ao vice-rei, sabe o que? Eu fico no lugar dele me prenda quanto tempo você quiser, faça comigo qualquer coisa, mas libere o irmão Kassula que o pai é muito apegado a ele, a alma de um está muito ligada com a alma do outro principalmente depois que o seu irmão faleceu, desapareceu, enfim e aqui Yehudah diz para Yosef com que cara, como eu poderei subir para o meu pai e ir até a terra de Knãs se o jovem não está comigo? esse é o sentido literal, os mestres racídicos diziam que essa é a pergunta que cada um de nós deve fazer para si mesmo como eu poderei subir, me elevar para o Pai Celestial se o jovem não está comigo, se eu não trago comigo os dias, os anos da minha juventude às vezes pessoas dizem, sabe o que? quando ele envelhecer, depois que estiver aposentado ele vai estudar Torá, vai cumprir mitzvot, vai se dedicar à espiritualidade mas agora deixa ele aproveitar a vida, agora ele é jovem, vai trabalhar, etc vem a Torá e nos ensina não justamente os anos de vigor, os melhores anos da vida, os anos de força os anos da juventude, a pessoa tem que levar consigo porque senão, como é possível se levar a Deus se a juventude, se o jovem não está conosco? uma ótima semana a todos vocês